Música Queridos irmãos e irmãs, bom dia com o Fim Calvão Hoje dia 18 de novembro, sexta-feira E no evangelho de hoje Jesus faz um chicote Viu todos os vendilhões do tempo fazendo bagunça, comércio lá na casa de Deus E faz chicote, expulsa todo mundo ali, derruba as barracas E pede o zelo pela casa de Deus Então o nosso coração é o templo de Deus Nosso corpo é um templo de Espírito Santo E também a Santa Maria Igreja é a casa de Deus também Então a gente tem que zer o zelo pelo nosso coração, nosso corpo A nossa casa também, a igreja doméstica também Então a gente tem que ter o zelo que vem para com Deus nesses lugares, tá bom? Vamos fazer nossas bênçãos Música Primeiro a bênção da água Deus eterno e todo poderoso Abençoe estas águas que vamos as pedir e tomá-las Implorando a cura de nossas doenças, a proteção de todo o mal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção do Sal Deus eterno e todo poderoso abençoa este Sal Fazer que mediante a expressão purificadora do Sal Todos vós sejam livres do poder do mal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção dos pãezinhos de Santo Antônio Abençoe os pãezinhos de Santo Antônio Que seja sacramental de fé Lhes conceda aqueles que se alimentarem com fé De voção, consiga a cura de vossas doenças Eis aí a cruz do Senhor Afastai para longe vós inimigos da salvação Porque venceu o leão da tribo de Judá Descendente da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção dos objetos Abençoai, Senhor, todos os objetos e piedades Terços, escapulários, fitinhas, medalhas, bíblias Imagens, chaves do carro, da moto, da casa Documentos, carteira de trabalho Medicações, exames médicos, currículos de emprego E demais objetos Para que sejam sacramentais de fé e proteção Quando há todo tipo de mal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção das fotografias Abençoai, Senhor, os vossos filhos Representados nessas fotos Desconcedendo a conversão Curam das doenças Libertação dos vícios Da bebida e das drogas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção dos animais de estimação Por intercessão de São Francisco de Assis Padreiro dos animais da natureza Abençoai os animais de estimação desta família E lhe concedendo vida longa e saúde Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção da casa de vocês Visita o Pai a sua casa E o mantenha afastada a presença do maligno Traga a paz e essa casa e a salvação Assim como levou a casa de Zaqueu Que lhe conceda para esta família A união e a reconciliação A saúde e a paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção de cura e libertação Jesus Salvador, meu Senhor e meu Deus Que com sacrifício da cruz Redimir e libertou do poder de Satanás Te peço que vos libera De cada presença maléfica Cada influência do maligno Todo tipo de malefício espiritual Feito contra vós por ódio e inveja Pelo teu santíssimo nome Tua Santa Chagas Teu presiocíssimo sangue Tua Santa Cruz Decessão de Maria Imaculada São Miguel, São Gabriel, São Rafael Vos anjos da guarda Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Terminar com a bênção de São Fê em Galvão Santíssima Trindade Pai e Filho e Espírito Santo Nós os adoramos, louvamos e vos damos graças Pelos benefícios que nos fizestes Por tudo que fez e sofreu São Fê em Galvão Que aumentem em nós a fé, esperança e a caridade Os dignês concedem na graça Que ardentemente almejamos No silêncio, cada um faça o seu pedido Prometo-vos conhecer sempre mais O Evangelho que São Fê em Galvão viveu Cultivar a vida eucarística Deu o Senhor Imaculado à Virgem Maria Santo Antônio e Santana Galvão Rogai por nós E seja membro da nossa campanha Família Missionária de Fê em Galvão Seja o nosso benfeitor Bom, o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Santo Antônio e de Santana Galvão Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém E de impasse eu vos acompanhe Graças a Deus Bom dia, confia em Galvão Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Legenda Adriana Zanotto